Na Praça é Nossa, o espertíssimo Danny Boy, a sensação Vera Verão. Eu sou uma quase Adriane Galisteu. O assustado Filadelfo, o sempre animado povo brasileiro, a modesta Guajarina. Você vê que toda mulher que nem eu, que vai pra cima e pra baixo, pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. A Praça é Nossa, amanhã, 10 da noite. SBT é Brasil, é sistema brasileiro de televisão. O sucesso continua! Promoção Venda Logo, Duqueu! Compre muito mais barato, pague pelo data prazo e escolha o dia de pagamento. Venha logo que dá tempo! Ar-condicionado Electrolux, 10.000 BTUs, 4 de R$ 149,75. Mini System CCE com CD, 4 de R$ 87,25. Grupo Estofado Dallas, 4 de R$ 49,75. Aproveite os preços do Venda Logo, Duqueu! Duqueu e Duqueu! Você sabe o que é a internet? Internet é o meio mais moderno pra você enviar e receber mensagens de pessoas e empresas em qualquer lugar do mundo. Pra você entrar na internet, você precisa apenas de um computador, de uma linha telefônica e um provedor. E você sabe o que é o provedor, hein? O provedor é a empresa que liga o seu computador na internet. Navegue na internet, o provedor Sol. Assine o Sol, 0800-123-800 ou www.sol.com.br. Nós estamos chegando em Conceição da Feira pra fazer festa, pra conhecer o senhor Antônio. Tá recebendo uma casa no valor de 50 mil reais, com mais um carro na garagem. Essa cartela veio uma azulinha, me deu a sorte. O que é que o senhor faz? Eu trabalho com... Eu tenho a dizer que eu tô muito alegre, contente e nervoso aqui, que eu tô... O que é que o senhor vai fazer com 50 mil reais? Eu vou botar ele no banco, guardar, depois eu vou pensar o que é que eu vou fazer, né? A Zuzinha entrega de verdade? Entrega de verdade. Vai entrar aí na porta e... E compre. Quem acreditar, compre, que vai ganhar. Alô, Conceição da Feira! É isso aí, vai lá. Compre a sua Zuzinha. Acredite você também. Essa é sua, é nossa, é da Bahia. Entrega ou não entrega? Entrega. No mesmo dia que é sorteada, é entregue. Essa é a nossa diferença, senhor Antônio. Exato. Você ligou, votou e tá aí. A mais nova empresa de telefonia do Brasil. A 23 já tem nome. Intelig. Intelig, ó. Gostei. Mais de meio milhão de pessoas ajudaram a escolher o nosso nome. Eu fiquei orgulhosíssima. A Intelig já está trabalhando duro pra oferecer a vocês daqui a alguns meses o melhor em ligações interurbanas e internacionais. Eu sábio, né? A Intelig ficou tão bem em mim. Eu sou muito mais o meu, a Intelig, tá? Então vamos fazer outra votação. Eu toco. Século XXI O Século XXI mostra a sua cara. Melhores gripes de óculos e armações. Lentes com a mais avançada tecnologia. Melhor laboratório óptico do país. A cara do Século XXI Está na fábrica. Está na fábrica de óculos. Está na fábrica de óculos. Com mais revolucionários da década. Pantene. Tecnologia do mundo. Cara do Brasil. Loucura! Somente nesta quinta, sexta e sábado, a Romelsa vai detonar o maior estoque de refrigeradores e fogões. São mais de 3 mil refrigeradores. A partir de 449. E fogões a partir de 129. Só 129. Ou tudo em até 18 vezes. Com o primeiro pagamento pra 60 dias. Está muito fácil. Fogões e refrigeradores. Por preços imbatíveis. Somente nesta quinta, sexta e sábado, na Romelsa. Um compromisso com o preço baixo. No Passa ou Repassa. Celso Portioli traz uma turminha pra lá de inteligente. Dando um show de conhecimento. E participando das mais incríveis brincadeiras. Quem sabe, responde. Quem não sabe, leva muitas tortas na cara. E você participa. Torce, aprende e se diverte com essa garotada. Passa ou Repassa. Domingo, a partir do meio-dia e meia. SBT é Brasil. É sistema brasileiro de televisão. Domingo, a partir do meio-dia e meia.